Galera, é agora, vou ativar todas essas TNT, as TNT mais fortes do jogo, as melhores TNT que eu escolhi Eu vou ativar em 3, 2, 1 e vai lá cá, vai lá cá, vai lá cá E aí gente, tudo tranquilo, beleza? Então, bom, hoje é isso, é isso que vocês viram no título Eu vou fazer isso, meu PC vai explodir, vai, vai Merece muito like esse vídeo? Tenho certeza que sim, cara, só por esse experimento Eu acho que ninguém fez isso no YouTube, eu acho, não sei, não tenho certeza, mas tudo bem Então, já vai deixando seu like aí, mano, vamos bater 3 mil likes nesse vídeo, eu sei que a gente consegue, mano Vamos que vamos, mano, eu já tô até sofrendo de dor, mano, porque meu PC vai travar E vai crachar, tenho quase certeza E, enfim, cara, se inscreve aqui no canal pra gente chegar a 1 milhão e 300 mil inscritos Falta bem pouquinho, tô quase chegando a 1 milhão e meio de inscritos, cara É 2 milhões até o final desse ano, eu tenho certeza que a gente consegue, então vamos que vamos, ok? E, enfim, também me segue no Instagram, tá aí na descrição do vídeo, é o primeiro link da descrição do vídeo O segundo e o terceiro link é os meus dois canais de vlog e de live stream Então, se inscreve lá pra receber vlogs meu e live streaminhas todos os dias Então, cara, eu vou fazer o seguinte Eu vou num mundo normal, não vou num mundo super plano nem nada, porque aí não teria graça, né? Não teria nenhuma graça em um mundo super plano e explodir as coisas Então, o que que eu vou fazer? Nossa, meu Minecraft já tá até na qualidade ruim, né? Eu mesmo que eu tive que colocar Mas ok, olha isso Eu vou apresentar pra vocês cada TNT, tá? Cada TNT que a gente vai usar, ok? Porque tem algumas que não faz muito sentido serem usadas, porque não vale muito a pena Bom, eu não vou usar a TNT 5, nem a 20, nem a 100 Eu vou usar a de 500 Vou usar a Meteoro A Flat TNT não, porque ela só deixa flat, né? Mining Flat também não, porque ela só faz pra minerar Compact TNT House TNT não, porque vai fazer uma casa ali, então não faz sentido Fire TNT não, também Não, Fire TNT não Snow não, Ocean não Hellfire também não Vaporize não Ender TNT, o que que ela faz? Não me lembro, então não Nuclear Nuclear A Ghost, a Multiply A Cubic, que é pequenininha, mas é legal Eruption A Chemical A Floating não A Freeze também não A Timer também não Hecting, eu não conheço Animal Sand Fire Float Island TNT Firework Essa daqui A Gravity TNT, vou colocar Meteor Show também Espiral TNT também Não sei qual é Inverted não E Custom TNT E eu acho que acabou São essas daqui que a gente vai usar, ok? As TNT Vamos usar 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tipos de TNT Então vou fazer o que agora, galera? Eu vou mostrar elas pra vocês aqui Cada uma O que que ela faz, tá? Então vou colocar essa daqui A primeira Que é a 500 por 500 Todo mundo já conhece a 500 por 500 Ela é Completamente Louca Ela é muito forte Ela literalmente Destrói 500 blocos Pro lado 500 blocos Pro outro 500 blocos Pra todo Quanto é lado Então Olha isso Ó Explodiu Cara Ele já tá lag aqui, ó Tá vendo? Ó Já começou a dar lag Ó Explodiu Imagina todas essas TNT Imagina todas essas TNT Olha isso daqui Olha o que que ele fez Mano Meu PC vai crashar gostoso Isso eu tenho certeza Vamos para a Meteor Compar A Meteor Que é uma das minhas preferidas Eu amo essa aqui Essa daqui é a mais louca Porque vem um meteoro E quebra tudo Olha isso Vai vir um meteoro lá de cima Na verdade ele já caiu Ah, caiu agora Fez barulho antes Olha isso Olha no minimap Como fica legal, cara Então essa daqui é a minha preferida A Meteoro é a minha preferida De longe Depois a gente tem a nuclear Tá? A nuclear é forte pra caramba Tá? A nuclear é outra forte Eu vou fazer do lado daqui Que não tem muito problema Vocês vão entender o porquê A nuclear é forte A nuclear além de ser forte Explodir pra caramba Ela nos leva pra cima E também Destrói o seu mundo Não somente com explosão Mas ele vai atualizar aqui Olha isso Fica todo verde Todo verde E o que acontece com os matos? Eles somem Porque isso daqui É uma nuclear Então ela acaba Destruindo tudo Tá? Destruindo tudo em volta Vamos aqui pra Multiply Tá? Vamos ver como é que é a Multiply Cara, já vai deixando seu like aí, mano Que é muito importante, tá? Muito importante Ó, a Multiply Ela faz isso Só pensei que ela ia fazer mais alguma coisa Então já vai deixando seu like aí, galera Porque é muito importante saber que vocês gostam desse tipo de vídeo E também é uma experiência nova, né? Essa daqui é a Cubic Essa daqui é a Eruption Então, cara, como ela é uma... Oi, 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 mano Essa é louca também Essa é muito louca Vamos pra Chemical Chemical Essa daqui Foi lá pra cima e... Nossa, ela vai destruindo pra baixo Que louca, véi Que louca Então vamos agora pra TNT Firework Será que vai dar certo, cara? Fazer isso? Será que ela vai explodir? Oi, oi, oi Que louca que é essa aqui, mano Que louca que é essa daqui Meu berga do céu Que massa que era aquela ali Vamos agora pra Gravity Que eu não me lembro como é que ela é Ah, não sei como é que funciona essa daqui Mas tudo bem Vamos ver Eu tenho... Ah, ela me leva pra cá Ela leva provavelmente todos os mobs pra dentro dela Caramba Eu fui pro 300, mano Ô, louco Então vamos pra próxima agora Que é a Espiral Vamos ver como é que funciona essa daqui Ah, ela joga assim Legal, legal Legal Beleza Agora o que a gente vai fazer, galera? Eu tenho medo De eu não conseguir Acender todas elas Na verdade, acender eu vou conseguir Só que tem um porém Algumas delas Elas ativam mais rápido Do que as outras Então o meu medo É que eu acabe ativando uma E ela acabe destruindo a outra TNT do lado Mas eu acho que Quando tu ativa uma TNT Eu acho que ela continua ativa E não tem esse tipo de problema Bom, vamos testar, né, galera? Vamos testar aqui Eu estou indo para um mundo Mais plano aqui Um mundo melhorzinho Pra... Pra vocês entenderem, né? Pra vocês verem a explosão Eu não quero... Eu acabei de explodir todo o lugar Plano que tinha ali Mas tudo bem, né? Isso que você é meio burro, né, gente? Mas ok Vamos procurar aqui Aqui tem só Swamp Aqui como é que é o nome dessa... Pantanal? Esqueci o nome disso daqui, gente Que Stux burro Hashtag Stux burro Mas tudo bem O que a gente pode fazer aqui Pra andar mais rápido? Só usando Speed, né? Tá, eu acho que pra cá Já deve ter coisa, mano Esperamos que tenha coisas pra cá Porque até agora Eu não estou achando nada, guys Né? Numa... Ó, daqui a pouco Eu vou na própria Swamp, mano Porque, poxa Eu tô querendo encontrar Alguma coisa legal aqui Tu só tem... Só tem isso aqui, mano Só tem pântano, mano Que isso? Que seed é essa aqui? Que seed é essa aqui? BATP Stux Pra... 999 Ah... 90999 Pronto Vou ser teletransportado Pra qualquer lugar aqui E vamos ver... Ah Tá Tá melhorzinho Aqui, ó Beleza Meu Deus do céu, velho Tô até nervoso Tô até meio nervoso Nossa, vamos fazer aqui em cima, ó Aqui em cima, cara Aqui em cima Esse daqui vai ser o local Vai ser o local Meu Deus Ficou sendo no ouvido Cadê eu agora? Esse daqui vai ser o local Tá? Vamos colocar Ele aqui 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 Mano, vai lagar muito, meu pessoal Vai lagar horrores o meu PC, tá? Vai lagar demais o meu PC E que coceira Desgraçante na orelha Tive que fazer esse barulho Pra acabar com a coceira, né, meu? Mas tudo bem Vamos lá Eu tô com medo Tô com medo Eu não vou mentir pra vocês, não Eu estou com medo Tá? Cuidado, vaquinha Fica longe, cara Fica longe, mano Fica longe Bom, vamos lá Pronto E ok Agora, galera Eu Galera É agora Vou ativar todas essas TNT As TNT mais fortes do jogo As melhores TNT que eu escolhi Eu vou ativar em Três Dois Um E vai lagar Vai lagar Vai lagar Ai, meu Deus do céu Eu tô com medo Tô com medo Tô com medo Tá Vamos lá Um Dois Três E já Vazei Já explodiu Já explodiu Algumas Algumas TNT foram lá pro outro lado Nossa, elas todas foram pra ali Meu Deus O que que aconteceu? Meu Deus Tá caindo ainda a TNT Tá, eu pensei que ia acontecer Alguma coisa mais Não, ainda tá explodindo Ainda tá explodindo Nossa, mano Caraca Foi uma explosão legal Não, pera Travou Ainda tá explodindo O louco, mano Caraca Não, tá Ó Eu, eu pensei Eu jurava Eu pensei que ia ser uma explosão Maior Uma explosão maior Mas não foi Não foi uma explosão maior Pensei que seria Ó, pensei que era a Cruz do Lick Já fiquei com medo Pensei que ia ser uma explosão maior Infelizmente não foi Fiquei meio triste Fiquei meio desapontado agora Vou ser sincero pra vocês Fiquei bem desapontado Tá tudo bem Bom, a gente vai fazendo testes aqui Pelo canal, né galera Que eu gosto disso Eu gosto de curiosidades no Minecraft Eu gosto de fazer coisas no Minecraft Divertidas assim Então é isso Muito obrigado Tá explodindo ainda O que é que explodiu pra cá? Bom, enfim Muito obrigado por assistir até agora Não se esqueça Avalir o vídeo Deixa o seu like Um comentário E um favorito Gente, é isso Tchau, tchau Valeu Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau